Olá, no STJ 25 anos deste mês de julho, vamos relembrar alguns temas exibidos nos primeiros programas que foram ao ar na TV Justiça. Em agosto, voltamos com mais novidades sobre o Tribunal da Cidadania. Você acompanha agora como foi a nossa estreia em abril, uma entrevista especial com a ministra Eliana Calmon. O STJ 25 anos começa agora. Ela é baiana, tem 68 anos, foi juíza federal e ingressou no Superior Tribunal de Justiça há quase 14 anos. Foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça de 2010 até o ano passado. É engajada à frente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e considerada uma das ministras mais fortes no Judiciário Brasileiro. Seja bem-vinda, ministra. O que falar nesses 25 anos do STJ, uma avaliação geral desses 25 anos? Olha, nós temos muitas coisas positivas. Nós fizemos nesses 25 anos um trabalho que, aliás, era impensável, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele nasceu para fazer uma divisão de trabalho com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal estava assoberbado de trabalho, não estava dando conta da demanda e nós tínhamos um débito para com a federação, porque praticamente o direito nacional, ele terminava sendo interpretado no local pelos tribunais estaduais. De forma que isto sempre foi feito, esta uniformização da jurisprudência do direito nacional, sempre foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário. Mas isso se tornou impossível, porque o Supremo, em vista do grande número de demandas, começou a jogar fora uma série de questões. Eu digo jogar fora é impedir que o recurso extraordinário chegasse lá. De forma que nós tínhamos esse débito para com a federação, porque eram tantos os empecilhos numa jurisprudência defensiva que se criou, que grande número de ações de importância fundamental para o cidadão, eles não chegavam à Brasília, não chegavam ao Supremo Tribunal Federal. Então, o legislador de 88, ele teve uma ideia muito interessante. A Justiça Federal, que tinha o segundo órgão de segundo grau, o grau de recurso, era o Tribunal Federal de Recursos. Isto foi transformado em cinco tribunais, virando tribunais regionais federais, em algumas capitais, etc. E os membros do Tribunal Federal de Recursos, que eram os ministros, passaram para um tribunal novo que foi criado. Nesses 25 anos, nós avançamos muito. Por quê? Porque esse tribunal, ele terminou sendo o Tribunal da Cidadania. Esse nome foi dado por quê? Porque quase todas as questões mais importantes da vida do cidadão no dia a dia, termina chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Ao Supremo, ficam as grandes indagações, as questões constitucionais, o julgamento temático de aspectos jurídicos. Mas, para aqui, vêm as questões mais corriqueiras e as mais intrincadas do dia a dia da cidadania. Por isso, o nome de Tribunal da Cidadania. Ministra, vamos deixar clara a diferença de competências do Tribunal Federal de Recursos e do STJ. Nós herdamos uma parte, mas não tudo. Qual que é a diferença? Tudo que era constituído em uniformização do direito federal ou do direito nacional, porque o juiz de São Paulo julgava diferente do juiz da Bahia e diferente ainda o juiz de Pernambuco. Os tribunais, cada um dava a interpretação do direito. Ora, o direito é um porque é direito nacional e cada um estava interpretando diferentemente. Então, sempre o Supremo Tribunal Federal teve a competência de examinar estas teses jurídicas interpretadas pelos tribunais de justiça e o Tribunal Federal Federal de Recursos e fazer a sua interpretação da legislação. Dar a última palavra, a interpretação do direito. Com a Constituição de 88 e criado o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo começou a dividir competência com o STJ para dizer o seguinte. Tudo que disser respeito à interpretação da norma constitucional, como é que eu interpreto os princípios constitucionais, as normas constitucionais, Supremo Tribunal Federal, e tudo que disser respeito à interpretação do direito infraconstitucional passa a ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa é a grande diferença. Na época da Assembleia Constituinte, a senhora já era juíza? Sim. Eu, como eu era juíza de primeiro grau, estava como juíza federal na Bahia e acompanhei o trabalho da Constituinte, preocupada com o perfil que ia sendo dado ao Poder Judiciário e muito feliz porque a Constituição de 88 valorizou muito o Poder Judiciário. O Poder Judiciário saiu das amarras que tinha do passado, onde os juízes eram praticamente a boca do legislador para ser um poder. O Poder Judiciário começa a ser delineado como poder em pé de igualdade, pelo menos estruturalmente, com os demais, a partir da Constituição de 88. Ministra, a gente vai para um intervalo rapidinho e não saia daí. Nossa entrevista continua no próximo bloco. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o STJ 25 anos. Estamos hoje entrevistando a ministra Eliana Calmon. A senhora chegou aqui em 99, né? Como é que foi essa chegada e por que ser uma ministra? Como é que eu me tornei ministra? Eu acho até, às vezes, eu fico pensando que foi, assim, quase um milagre. Porque eu digo muito sinceramente que, em razão da posição da mulher, ela tem uma certa dificuldade. E no Superior Tribunal de Justiça, até 99, não havia nenhuma juíza. Nunca eles tinham sequer votado, entrado na lista, uma mulher. Então, se falava de Clube do Bolinha e que não era, eles não queriam mulheres e etc. Até quando eu me candidatei a uma vaga, alguns colegas criticaram muito. E por que essa crítica? Porque eu sempre fui uma mulher falastrona. Eu falo. Eu falo o que penso. Eu tenho um espírito crítico institucional muito grande. Então, eu faço críticas à instituição. Às vezes, críticas severas. E nós sabemos que, dentro de uma cultura machista, de um poder que ainda é masculino, a primeira mulher que chega não é uma mulher que esteja com a ariete na mão. É, muitas vezes, uma mulher que não vai causar problemas. É uma mulher, assim, mais meiga, mais acessível, que faça o jogo do poder masculino. E eu não esperava que eu tivesse um perfil adequado a quebrar esse tabu. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós, mulheres, temos de acreditar na nossa força. E eu me candidatei. Eu acho muito interessante. Sempre estou contando isso porque um colega meu de turma, e até que me quer muito bem, ele disse para mim, eu soube que você é candidata a uma vaga no STJ. Eu disse perfeitamente. Alguma coisa contra? Ele disse, não, nada contra. Porque, para Deus, nada é impossível. Então, era tão difícil que precisava ser um milagre de Deus. Mas, eu fiz um trabalho bom. Eu sempre fui muito determinada e muito ativa. Me jogo de corpo e alma no que eu faço. De forma que, profissionalmente, eu tinha um bom conceito. E eu acho que o STJ já estava maduro para receber uma mulher. Tanto que, uma vez, um ministro conversando comigo, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, conversando comigo, ele disse assim... Posso até dizer o nome dele, porque ele está vivo e sabe da conversa que nós tivemos. É o ministro José de Jesus. O ministro José de Jesus disse assim, nós estamos esperando a sua candidatura. E aí eu disse, ministro, será que o tribunal aceita uma mulher com o meu perfil? E ele disse, se aceita ou não, eu não sei. Eu só sei que ele precisa de uma mulher com o seu perfil. Então, isso me incentivou. Tanto pelo perfil quanto pelo trabalho, a senhora tem uma popularidade grande, né? É, porque, na realidade, eu termino deixando o poder judiciário conhecido. Por que que eu falo? Eu falo no... Porque eu acho importante exatamente isso. O poder judiciário se tornar conhecido da população. Ele ter uma aproximação maior com os seus jurisdicionados. E até saber dos problemas existentes no interior do poder judiciário. Porque eles são o destinatário do poder judiciário. O poder judiciário não vive para os seus juízes. Vive para os jurisdicionados. Então, essa transparência é uma coisa importante. Como eu adoto isto e pratico, né? Porque, muitas vezes, transparência é só discurso. Faz o discurso, mas não age de uma forma transparente. Eu quebrei um pouco a cultura... Um pouco não. Eu quebrei foi muito, né? Eu digo pouco, modo de dizer, mas eu quebrei foi muito. A cultura de nós não falarmos. Porque a ideia é o seguinte, não. Se nós falarmos, nós deixamos as entranhas do poder judiciário, a mostra. E isso faz com que o poder judiciário se desmoralize. Eu não penso assim. Eu penso que hoje, na atualidade... E eu sempre estou dizendo o seguinte. A palavra de ordem no século XXI é o quê? Transparência. Essa é a palavra de ordem. Ministra, alguém na rua mesmo? A população já chegou para falar alguma coisa? Ou um agradecimento? Tirar dúvida? Teve até um caso de taxistas, né? Que tiveram uma atitude bem legal. Conta um pouquinho para a gente. No início, eu fico um pouco assustada. Porque, realmente, as pessoas reconhecem. No aeroporto, dentro do avião... Logo no início, um dia, eu entrei no avião e as pessoas bateram palma. Eu fiquei, assim, muito envergonhada com aquilo. Porque eu não estou acostumada a isso. Mas emocionada também? Emocionada, né? Emocionada. Sim. Bloco de carnaval. Nos dois últimos carnavais, eles já saíam com manifestações, né? A meu respeito. E, até hoje, é assim. Eu estou no aeroporto. Eu sou parada, muitas vezes, na rua. Param, né? Essa manifestação que você se referiu. Eu cheguei no Rio de Janeiro. A segurança do aeroporto tinha chamado até a Polícia Federal. Porque estava um movimento de taxista muito grande lá. E, realmente, quando eu cheguei, eles até queriam que eu fugisse pelo fundo do aeroporto. Porque eles estavam com medo de uma manifestação contrária. Porque a polícia e o aeroporto, eles se habituaram a ter manifestação contrária às autoridades. E eles estavam preocupados que fosse uma manifestação contra a minha pessoa. E, quando, na realidade, foi uma linda manifestação de mais de 300 taxistas. Todos eles vestidos de camisa amarela, escrita assim, diária, nunca mais. Que foi um processo que eu atuei, onde eu terminei deflagrando o movimento contra as diárias dos taxistas. Os taxistas dirigiam o dia todo e, ao final, tinha de entregar ao dono do táxi uma determinada quantia. E eu deflagrei um processo aqui, o ministro Franchiuli e eu. E eles começaram a ganhar. Chegaram até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo chancelou as decisões do STJ. E eles eram, eles são até hoje, gratíssimos por isso. Estavam eles todos, de camisa amarela, mais de 300 taxistas no aeroporto Santos Dumont. Cada um com uma rosa na mão para me entregar. Então, eu formei um grande buquê com aquelas rosas, mais de 300 rosas. E aquilo me emocionou, que eu fui às lágrimas. São manifestações de pessoas até humildes e que eu me sensibilizo muito. Fora cartas, e-mails e muita coisa que eu tenho recebido, medalhas e santinhos e tal. Uma vez, lá no CNJ, na Corregedoria, eu estava já naquele foco usado de me defender e tal. E o garçom chegou para me servir o cafezinho, meteu a mão no bolso, tirou um santinho e disse assim, Eu trouxe esse santinho da minha terra para a senhora. É uma coisa assim, emocionante, né? E de todas as cartas que eu recebi, uma que me deixou assim, muito emocionada. Foi, ela não veio, porque a grande maioria da correspondência, ela vem por e-mail, né? Mas essa, não. Ela veio manuscrita, manuscrito com uma letra, uma caligrafia muito boa. E que eu presumo até que seja uma pessoa de mais idade, né? Porque os jovens escrevem assim, sem a preocupação de talhe de letra. Era muito bonita. E ele vinha dizendo que ele estava cansado de discurso político. Ele não queria mais nem participar de nada. Ele não gostava mais nem de ver os jornais. Mas um belo dia ele estava lendo alguma coisa e a televisão ligada. Quando ele viu que uma pessoa falava. E ele parou. Era uma entrevista que eu estava dando. E ele, depois da entrevista, ele ficou muito impactado com as coisas que eu falei. E aí ele dizia várias coisas, elogiava e tal. E aí ele terminava a carta dizendo assim, obrigada ministra, obrigada por você ter aparecido. Ou seja, me devolveu a esperança. A sua fala me devolveu a esperança. Então aquilo, isso me deixa assim, muito incentivada a dar continuidade a esse trabalho. Ministra, a gente agora vai só para mais um intervalo. E daqui a pouco você vai ver a última parte da entrevista com a ministra Eliana Calmol. É já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E agora você vai ver a última parte da entrevista com a ministra Eliana Calmão. Ministra, tem alguma decisão que a senhora, que a senhora ficou marcada aqui no STJ? Ficou como histórica? Como juiz, eu tenho algumas decisões. No STJ, eu não sei, assim de pronto. Foram, assim, algumas decisões que eu tenho, assim, tomado e que no momento me causa, assim, algum impacto. Agora, no momento, eu não me lembro. Pode ser. Agora, eu tenho uma do Tribunal Regional Federal que me deixou muito emocionada. Eu, quando cheguei, eu tinha chegado há pouco tempo no Tribunal e veio até do Tribunal Federal de Recursos um processo criminal grande e era um problema de uns traficantes. Um traficante americano, inclusive, ele já estava preso porque ele concentrava em três estados brasileiros a droga que vinha da Bolívia. E, nesses três estados, cada um tinha uma estratégia de mandar a droga para o exterior. Inclusive, nos Estados Unidos, elas iam dentro de radiadores de automóvel que eram exportados e dentro recheados com a droga. Isso foi apanhado nos Estados Unidos e ele foi preso nos Estados Unidos. Mas deixou a quadrilha aqui. E, na quadrilha, tinham os grandões que estavam já todos quase liberados e ficou a raia miúda na penitenciária. Vários que estavam cumprindo pena e, como essa linha de motorista, vigilante, etc., atuava em um ponto, no outro, no outro, nos três estados, o que é que aconteceu? Eles começaram a ser condenados duas, três vezes. Então, este homem a que eu vou me referir, ele já estava cumprindo pena em Mato Grosso e já estava respondendo a outro processo. E ele dizia que era o mesmo crime, que não era outra coisa. É porque, na linha do crime, eles vinham pegando a droga e passando para diversos estados e ninguém dava aso a ele. E a quadrilha foi desfeita, os maiorais saíram e ficou aquele homem lá na penitenciária. Quando é um dia, eu recebo, eu estava já com aquele processo que chegou para mim e eu recebo uma carta. Essa carta, ele dizia que aquilo ali era um pedido de socorro. Uma letra muito ruim, muito errado, ele escrevia. Ele dizia assim, isso aqui é um pedido de socorro. É porque eu estou abandonado por tudo. A quadrilha que pagava advogado para mim não paga mais, eu não tenho advogado, eu perdi minha família, eu perdi minha saúde, eu preciso sair para fazer uma operação e eu não consigo. E eu estou em desespero porque eu estou morrendo aqui dentro. E aí me contava várias coisas assim. E eu olhei aquela carta e eu disse, mas o que é que eu vou fazer? Mas lia o processo e via que todos os maiorais já tinham saído. E ele ficou. Então, eu resolvi mandar autuar a carta como habeas corpus. E mandei para a distribuição, autuei como habeas corpus e mandei para o Ministério Público. E o Ministério Público aceitou e deu parecer. E a partir daí, eu liberei ele. Eu liberei dizendo que não oferecia mais perigo para a sociedade, já tinha cumprido a pena, etc. E com essa liberação, pronto. Não soube mais. Eu liberei, não soube mais. Passados uns poucos meses, ligam no gabinete e disseram assim, ministra, chegou uma caixa imensa aqui. Quem mandou foi Longuinho. O nome dele é José Longuinho. Quem mandou foi José Longuinho. A caixa é tão grande, parece que ele está dentro da caixa. Brincaram até assim. E aí eu disse assim, manda a segurança abrir para ver o que é que tem dentro. Ele tinha feito um barco para mim, porque na penitenciária ele aprendeu a fazer objetos de madeira. Ele fez um barco para mim, um barco à vela, a coisa mais linda do mundo. E eu, durante muitos anos, eu estive dentro do meu gabinete. Eu dizia assim, isso aqui é um talismã, isso me dá sorte. Até ele escreveu assim, o barco tinha assim escrito. Doutora Eliana Calmon. O barco tinha luz, tinha tudo, um barco muito grande. E que ele fez, na carta, ele só dizia assim, não fez carta, era um cartão, dizendo assim. Fiz pensando na senhora. Obrigada. É, eu sou uma chorona, eu sou muito emotiva. E eu me emociono até hoje. Dizendo o seguinte, como a gente pode fazer o bem com tão pouco, né? Com tão pouco. Então, tantos processos que eu estudei tanto, que eu me debrucei meses e meses em cima e não tive um resultado social tão intenso como eu tive nesse habeas corpus, né? Nessa imaginação que eu tive de criar a figura do habeas corpus e conseguir liberar uma pessoa que estava infeliz na penitenciária. Então, eu acho que ser juiz vocacionado é isso. Você sentir que você pode fazer alguma coisa. E a justiça pode muito. Eu digo sempre nas minhas palestras que o poder judiciário podia mudar o destino desse país. E acredito mesmo que nós possamos mudar o destino da nação brasileira. Ministra, eu queria que a senhora deixasse um recado desses 25 anos e também de coração, né? Desse trabalho que a senhora tem feito aqui desde 1999. Que é muito agradecido pela população, viu? Olha, eu estou quase para me aposentar, né? Eu tenho 68 anos e estou daqui a um ano e meio, eu estou fora do Superior Tribunal de Justiça. Mas a mensagem que eu digo é o seguinte, eu sou uma mulher feliz e muito agradecida ao destino que me fez chegar a este tribunal. Este tribunal é um tribunal grandiosíssimo. Eu não posso dizer em palavras, exprimir em palavras, a vida que ele me deu de eu ter conhecido pessoas, ter conhecido a sociedade brasileira, de ter a chance de poder resolver alguns problemas com uma estrutura tão boa. E eu digo o seguinte, às vezes eu tenho até remorso de tudo que eu tenho no Superior Tribunal de Justiça. De forma que a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, este é realmente um tribunal de cidadania. Mas esta cidadania depende muito do que nós magistrados façamos dentro do tribunal. Mas eu tenho colegas que fazem acontecer, colegas que eu tenho uma admiração profunda, não como magistrados tão somente, mas como cidadãos brasileiros. Essa é a mensagem. Muito obrigada pela entrevista, ministra, e também pelo seu trabalho aqui com a gente, viu? Nós ficamos por aqui. No próximo programa você vai conhecer a história do STJ, como o Superior Tribunal de Justiça foi formado, como funciona e quem são as pessoas que fizeram e fazem o STJ ser o tribunal da cidadania. Até semana que vem. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL